Aí já combinamos, duas da tarde, eu tinha que cortar o cabelo e tinha que estar aqui. Aí um amigo meu, Celso, Celso Martucci, baita jiu-jitsuca foda, né? E ele é médico também, endoscopista. Ele me liga na... na realidade um amigo nosso me liga, ô, o Celso rasgou o bíceps. Eu falei, não, não brinca. Nossa. Pera aí que eu tô ligando pra ele. Aí eu liguei pra ele, ô, e aí? Não, então rasguei, papapá, papapá. E o problema é que assim, o bíceps, ele não é o principal músculo que faz a flexão do cotovelo, que é esse movimento. Ele é o principal supinador, é o que faz isso. E um cara que é endoscopista... Nossa, você me falou uma coisa agora que pra mim foi uma surpresa. É sério? Não é o principal que faz esse movimento, ele é o principal que faz esse? É, é o principal que faz isso aqui. Chama supinação, que vem de supinário, que é pedir, né? Por isso que chama supinar. Bonito, né? Caralho, mano. Medicina tem o nome ou de quem achou, ou do que faz, ou do que parece. É fácil, cara. É essas três coisas. Se você for mais observador, você sabe como é que é a maioria das coisas. E qual o principal músculo responsável por fazer isso? É o bíceps braquial, é o que tá embaixo. Aqui? Não, esse... Tá vendo esse montinho aqui? É esse aqui, ó. Esse morrer. Eu devo ter também. O cara fez assim, parece umas costas de um adulto. Tá vendo essa dorsal aqui? A anatomia tem que mostrar. E assim, o seu, assim, como ele é endoscopista, ele mexe com câmera, então ele faz esse movimento o tempo inteiro. Então, é diferente pra uma pessoa, porque quanto que ele representa de força pra fazer isso? É de 15 a 20%. Então, realmente, se você tá falando numa pessoa que não faz esse movimento de supinação ativamente, dificilmente vai ter alguma falta desse músculo. Agora, atleta de fisiculturismo, atletas que prezam pela forma física, e justamente médico que faz endoscopia vai usar essa porra desse músculo. Então, a gente tem que colocar no lugar. Aí, que horas que eu ia marcar? Eu marquei hoje cedo, que hora que tinha, né? Celsinha é brother, então a gente... Aí, Celsinha, um abraço pra você. E é uma cirurgia como? É simples ou é complicado uma cirurgia de rompimento de bíceps? Eu costumo falar, médico, que não tem cirurgia simples. Por quê? Porque tudo pode complicar. E a gente sempre entra em campo respeitando o adversário. Porque se você entra muito seguro de si, se você não entra preparado, você não tá pronto pra tratar a adversidade. E o médico, ele tem que tá pronto não pra fazer o que ele precisa fazer. Ele tem que tá pronto pra fazer o que ele precisa fazer, mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho. Porque, às vezes, tem isso. Exame, por exemplo, que a gente faz exame de imagem em ortopedia. Ele não mostra todas as lesões que você tem. Tem muitas vezes que você entra com a câmera ali e fala, opa, tem mais alguma coisa. Você vai deixar lá? Não vai. Então, meio que a gente entra pra descobrir o que que tem. O exame, ele dá uma ideia, mas só a hora que você abre, que você descobre realmente o que que tá acontecendo ali. E qual que é a sua especialidade? Eu sou ortopedista e traumatologista. Minha subespecialidade é traumatologia esportiva. Normalmente, quando rompe ligamento de cotovelo, joelho, ombro, é nessa área, né? Ligado ao esporte. Nossa, ele é o cara que vai, que eu vou tirar dúvida agora. E eu tenho uma outra especialidade, que é medicina esportiva. Eu tenho duas especialidades. Você só estudou na vida, então? Basicamente, sim. Minha subespecialidade é uma espécie de vida.